Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade, vaidade Sente que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Eu vi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato e não fez barulho, vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade E sente que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim, e mesmo assim me solta Que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém, ninguém do povo sabe E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé, entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato e não fez barulho, vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé, então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Cafuné Sai no sapato e não fez barulho, vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hummm